Emílio Santos Divulgações Tá tudo combinado, novo, tudo atisado Afarra no cinto, que vai rolar mais tarde Já chame a novinho, desmantelo, tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado É na pegada do Japão Tá tudo combinado, novo, tudo atisado Afarra no cinto, que vai rolar mais tarde Já chame a novinho, desmantelo, tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado, novo, tudo atisado Afarra no cinto, que vai rolar mais tarde Já chame a novinho, desmantelo, tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Solta o sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredão O bravo dos paredão Ação DIA